Bem-vindo ao Fala Recreador, o podcast da Abre Associação Brasileira de Recreadores, de recreadores e para recreadores e sobre recreadores. No episódio de hoje nós batemos um papo com Maíra Daniele. Tudo bem, Maíra? Tudo bom e você? Eu estou ótimo. Gente, a gente vai conhecer um pouquinho da Maíra, quem é ela, o que ela faz, que recreadora é essa, e a Maíra, ela é associada da Abre também, né, Maíra? É quanto tempo que você é associada da Abre? Há um ano. Há um ano já? Olha aí, que demais, há um ano. Então nós estamos gravando aqui no mês de março, era desde março do ano passado, um pouco antes da pandemia começar, né? Bom, Maíra, conta um pouquinho para nós um porquê que você chegou na recriação, o que que te fez chegar e quem é você também, né? Meu nome é Maíra, eu tenho 22 anos, eu trabalho com recriação desde os meus 13, desde os meus 13, 14 anos. O primeiro emprego aqui onde eu moro em Arara sempre foi em salão de festas, acho que para a maioria das pessoas, né? E tinha um salão que se chamava Pimentinha Festas, e quando eu fiz 13 anos, eu tinha muita vontade já de trabalhar lá, né? Porque como todo mundo trabalhava, eu tinha muita vontade de ir até lá para trabalhar. E quando eu fiz 13 anos, eu liguei falando assim, ó, fiz 13 anos, posso trabalhar? E ela falou assim, não, agora você pode, agora você tem idade para vir. E aí eu entrei, né? Eu fiquei lá durante uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu fiquei muito tempo, saí com os meus 18 anos de lá, porque eles fecharam, né? E aí quando eles fecharam, eu me vi meio perdida, porque eu não sabia o que fazer, eu só sabia fazer recriação. Mas você já sabia nesse tempo o que você fazia? Era recriação? Sim, porque lá ela ensinava muito para a gente, sabe? Não era somente a monitoria de olhar brinquedo, ela fazia com que a gente pensasse em brincadeiras dentro daquele ambiente para transformar aquele ambiente diferente. Então, se eu estava dentro de uma piscina de bolinha, eu tinha que ter noção, em criar uma brincadeira dentro daquela piscina, para as crianças não ficarem só entre-sai, 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 sem interagir com o monitor que também estava ali, né? Então... Ela tinha que favorecer algo a mais além do que o brinquedo entregava, né? Isso é muito legal, muito legal isso. Isso, você, quando é nova, você tem vontade de aprender, né? Faz você se desenvolver muito, né? Sim, exatamente. Quando eu cheguei, eu não sabia nada, né? Eu sabia brincar, porque eu brincava de quando era criança. Então, eu sabia brincar de pega-pé, esconde-esconde, morto e vivo, e olha lá ainda. Vai lá, dá-se sobre essas regras direitinho, né? Uma bagagem muito grande de brincadeiras, de como tratar uma criança, de como tratar até mesmo o cliente em adulto, né? O pai, a mãe, porque lá a gente não era só monitor, a gente podia fazer foto, a gente podia trabalhar como garçonete, a gente podia trabalhar como estudante de cozinha, então eu passei por várias áreas lá dentro, né? Além da recriação. Então, era muito, muito legal. Aí, saindo de lá, eu me vi meio perdida, não sabia pra onde eu via, né? Foi quando eu comecei a namorar e os pais do meu namorado tem um salão de festas e eu voltei a trabalhar com recriação nesse salão, só que lá não era recriação, lá era só monitoria, olhar, brinquedo e aquilo lá me deixava naquela monotomia, eu falava, meu Deus, mas... Mas você não tinha liberdade de brincar, assim? Se eu quisermos brincar com as crianças, eu não poderia brincar com elas. É bem isso, não tinha essa liberdade que, tipo, eles não tinham a noção do que era isso, sabe? Então, você até poderia brincar, mas ali no seu canto, você não poderia sair dali. Então, isso te deixava um pouco limitado, né? Sim, sim. Mas aí, foi indo, eu entrei em um outro salão, depois eu trabalhava nos dois, né? Se chama... é Canto do Rei, acho que é alguma coisa assim. E lá, sim, eles exploravam também muito a recriação, né? Tava eu e um menino... Isso tudo na sua cidade, Araras. Isso, tudo na minha cidade. O tio Gustavo, que trabalhou comigo uma boa época na Pimentinha, né? A gente foi e começou a trazer a recriação pra aquele lugar também. Aí, lá, eu fiquei... uma das mães se encantou pelo que eu fazia e me levou pra fora. Falou assim, não, hoje você vai trabalhar numa festa do meu filho sem estar dentro de um salão. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu nunca fiz na minha vida. Sete a dia que eu saia, eu nunca fiz isso. Aí, então, eu fui fazer essa festa sem ter a mínima noção do que eu estava fazendo. Cheguei lá e ela falou assim, não, o que você trouxe pra brincar? Eu falei, eu. Eu trouxe eu pra brincar, porque eu não sei... Eu nunca tive que usar alguma coisa, porque sempre teve os brinquedos lá, né? Exatamente. Eu falei, o que eu trouxe pra brincar? Eu. Mais nada. Não sabia nem quanto cobrar na minha primeira festa. Eu falava assim, gente, eu não sei. Eu ganho 30 reais no salão. Aí, eu falei assim, quanto que eu vou cobrar disso? Ah, vou cobrar 50 contas e vamos falar o que vai dar, né? 50 reais. 50 reais? Eu falei, eu vou cobrar 50 reais e vamos ver, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Não sei nem se vai dar certo. A mãe falou assim, meu Deus, que essa menina o resto da minha vida. O que eu dei pra ela aqui, eu paguei 40 vezes mais lá naquele salão de festa. Exatamente. Aí, eu falei assim, não, tudo bem. Vamos lá, né? Fiz a festa. As mães amaram. E aí, começou uma mãe chamar aqui, uma mãe chamar ali. E eu não sabia ainda o que levar, como me portar, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu comprei uma bola, uma corda e foi o que eu levava pra fazer brincadeira. Uma bola e uma corda. O resto é a criatividade e manda. O resto era a criatividade. Eu falei, gente, vai na criatividade. Eu falei, porque a gente não precisa do brinquedo pra fazer recriação. E na minha cabeça, eu precisava ter brinquedo pra fazer recriação. E aí, eu comecei a fazer festas sozinhas, né? Depois de um tempo, eu saí dos salões. Eu fui fazer só recriação mesmo. Eu. E aí, começou a aumentar o número de festas. E eu já não conseguia mais dar conta sozinha. Hum, que demais. E aí, eu fui precisando chamar gente pra me ajudar, né? Amigos, namorado. E hoje, você tem uma empresa aberta? Hoje, eu tenho uma empresa. Ela tá se tornando empresa, né? Vai indo pro CNPJ. Já vai fazer dois anos. E o número de festas, não só em Araras, né? A gente fez em Limeira, Rio Claro. Festas também. Qual que é o nome da sua empresa? Fala aí o Instagram dela. Pode falar. É arroba fanfestkids. Legal. E a gente trabalha sempre, né? Hoje em dia, a gente tem alguns ajudantes, que eu falo, que não são contratados, né? Porque contratado é uma coisa muito grande, outra coisa. Eles são nossos ajudantes. Entre aspas, fixas, né? Exato. Nossos amigos, que quando precisam, eles estão lá pra ajudar. São em torno de uns 15 monitores. É uma gama grande, graças a Deus. E aí, a gente... Eu precisei criar, né? Realmente, porque eu não estava mais dando conta. Às vezes, era três festas no dia e eu não tinha como fazer a festa. E aí, começou, né? Aumentar brinquedo, aumentar as coisas que eu levava. Aí, começou a surgir as ideias de oficinas. Nosso forte é muito oficina também. Tem mãe que nem fecha a recriação, fecha só a oficina, realmente. E aí, foram chegando mais gente. Começou comigo, com meu namorado e minha cunhada. Aí, depois, chegou algumas amigas que viam e falavam... Ah, posso trabalhar? Pode. Vamos lá, eu te ensino. E chegava. Legal. Aí, foi gente vendo na internet, pedindo pra vir trabalhar. E eu falei... Tudo bem, gente. Vamos lá, né? Vocês nunca tiveram contato com isso, mas ok. Eu também nunca tive alguma oportunidade. Vamos ver todo mundo junto, né? Eu aprender a empreender e vocês aprenderam a profissão, né? A recriação. Exatamente. Legal. Mas você, em algum momento, você teve medo disso? Viu crescendo e falou... Caraca, ficou com o pé atrás ou não? Você foi vivendo? Foi se permitindo? Assim, o medo sempre dá, né? Porque você não sabe até onde você vai aguentar aquilo. Até porque eu faço faculdade e não era o meu primeiro... Não era a minha primeira renda, né? Eu trabalhava. Então, assim, era uma terceira coisa que eu fazia. Então, eu falava assim... Meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso? Porque não é simplesmente chegar no final de semana e fazer a festa. Eu tenho que me planejar. Eu tenho que ver o que vai em cada festa. Se o monitor vai ou não. Eu tenho que ter a preocupação com o que a mãe vai achar. Como vai ser feita a logística lá dentro. Comprar o material se tiver a oficina. Então, assim, comecei a ter medo de não dar conta. Comecei a ter medo de não dar conta. Simplesmente... Porque cresceu, né? Graças a Deus. Sim, exatamente. No final do ano de 2019, não tinha final de semana que não tivesse festa. E, às vezes, era três, quatro festas no final de semana, né? Então, assim... Em 2019, no final do ano, eu falei... Meu Deus do céu! Olha o que a brincadeira de 14 anos, 13 anos, virou hoje, né? Que demais, hein? Que legal! Olha, é muito legal essa história, né? Que você foi empreendendo porque foi o que apareceu pra você. E você não teve um pé atrás. Porque, às vezes, a gente pensa que empreender é ter toda uma preparação antes. Pensar e raciocinar. Às vezes, não. Empreender acontece, né? Empreender, independente de você ter uma empresa ou não, você tem que estar empreendendo o tempo todo. E depois que você teve a sua empresa, como que você viveu esse tempo de pandemia? Como que sua empresa está vivendo esse tempo de pandemia? Olha, nesse tempo de pandemia, tá bem complicado, né? Acho que pra todo mundo. Aqui em Araras, os casos não param de aumentar, né? Muito pelo que tá cada vez pior a situação. E tivemos algumas festas presenciais, quando tava um pouco normal as coisas, né? Algumas mães fecharam festas, algumas fecharam e cancelaram. Mas a gente tentou sobreviver, assim, com o que a gente pôde, né? Fazendo muitas oficinas mesmo pra vender pra fora. Então, a gente fazia kit de oficina e vendia. Oficina de cupcake, oficina de slime, montava um kitzinho pra vender. E também a gente fez as festas online, né? Então, era um jeito de tá fazendo e sobrevivendo a isso. E você continua fazendo ainda essas festas online? Sim, sim. Ou você gostou dessa experiência do online? Como que tá sendo? Olha, foi uma experiência legal, mas o presencial é muito mais gostoso. Com certeza. O presencial é mais gostoso. Não vou mentir. O presencial é sensacional. É outra coisa, né? A recriação é físico, é tátil, né? Exato. Tem isso, por mais que seja muito bom, mas não é a mesma coisa. Algo te limita, né? Por mais que você tente, não é a mesma coisa. Não é ter contato, não é... É muito diferente. Porque se você trabalha... Você trabalha o quê? Há 12 anos com recriação? 10 anos? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Quase uns 10 anos de recriação. 10 anos de recriação. E do dia pra noite, você tem que ir pro digital, né? Exatamente. É como assim, eu trabalhei a minha vida toda de um jeito e de uma hora pra outra, forçadamente, eu tenho que ir pra outra. Eu tenho que ir pro digital. Daí da mesma hora de conforto e não... Enfim. E não é a mesma coisa. Até você se acostumar. As dinâmicas são outras, né? O tempo de resposta das crianças é outro, né? E até aprender a fazer. Porque tem gente que não aprende a fazer. Assim como tem a recriação mesmo presencial. Tem gente que não aprende a fazer com criança ou com adulto, seja qual for a família. Tem gente que não consegue aprender no digital, né? No online. Exatamente. E foi aí também que a gente sofreu um pouco porque... Eu não sei se aí também é assim, na cidade que você mora, mas aqui a mentalidade deles é muito acrática, sabe? É aquela mentalidade de... Não, tem que ser tradicional. A inovação demora um pouco pra chegar e pra entender que vai dar certo a inovação. Então as mães tinham um pé atrás também de pagar a recriação online e falar mas meu filho não tá brincando, meu filho não tá se divertindo, né? É uma aprendizagem até pros pais, né? Pros responsáveis que o filho pode brincar também no online, né? Exato. Até você mostrar pra mãe que aquilo vai dar certo, vai... Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Demora. Mas até que durante a pandemia não foi, lógico, no mesmo nível de festas que fosse presencial, mas teve festas. Tiveram festas, não muitas, mas... Então, hoje você tem um outro emprego além da sua empresa, né? Além da... Hoje você tem outra fonte de renda. Isso foi o que te segurou nesses meses, né? Fechados. Com toda certeza. Uma das coisas... Eu fazia estágio, né? Que eu sou estudante de direito. Nada a ver com a área. Ah, mas tem muito recriador aí que não tem nada a ver com recriação, sabe? Que tá em outra área. E isso é muito legal. Conhecimentos que agregam muito. Principalmente em equipes, né? Quando tem grandes equipes. Você tem recriadores de diferentes áreas de trabalho, de atuação. Agregam muito dentro de uma equipe pra trabalho. Exato. É o que eu falo, gente. Lógico que se você tiver uma formação em pedagogia, educa, vai fazer uma diferença muito grande, né? Porque você vai ter outra base. Mas se você tem força de vontade, independentemente da faculdade que você faça, ou se você nem tem faculdade, se você tiver força de vontade de estudar, sentar, se dedicar, você consegue ser recriador, né? Você tendo uma base legal de estudo, de curso online, que hoje tem muitos, né? Você consegue, sim, ter uma boa base. Legal que você falou agora de cursos. E como que tá? Como que você estuda? Como que você aprende? Como que você se renova na recriação? Quais são os seus processos antes e agora, durante a pandemia? Antes da pandemia, eu tenho, como eu disse, uma bagagem muito grande, né? Mas as crianças, às vezes, enjou das brincadeiras que é proposta, porque, às vezes, já brincou tanto, né? E aí a gente fala assim, agora o que eu vou fazer? Então, às vezes, eu mudo o nome da brincadeira, mudo, às vezes, alguma coisa. Vamos supor, ao invés de ser canibal, é caça-fadinha. Então, eu pego, mais ou menos, o tema da festa e trago pra recriação pra sair daquela coisa. Nossa, mas isso não é canibal, sabe? Tipo, pra criança falar, não, olha que legal, tá? Eu tô participando da festa na recriação. Então, eu tenho que achar alguma coisa de tesouro perdido, que é uma tinta, algo do tipo. Então, eu começo não somente a pesquisar, mas também fazer meu cérebro funcionar pra que eu crie algo que não tem. Sim. Fonte de pesquisa, é YouTube, né? Tem muito profissional bom no YouTube, com muito curso, muita ideia de brincadeira, música, cantiga e assim. Também a gente pesquisa sempre. Não tem uma base que eu fale é X, sabe? Porque eu sempre pesquiso vários. Vários, realmente. Um que eu sigo muito é o Sou Recriador, né? Legal. O Kleber Jr., nosso presidente. O Kleber, exato. Ele tem ideias magníficas e é uma das pessoas que eu sigo bastante pra estar pegando ideias e aprender um pouco mais também. Não é da área. A gente tem que pesquisar quem é da área, realmente. Quem estudou com aquilo pra aprender. É, mas a regressão é sempre um eterno aprendizado, né? Porque com outra profissão na vida, todo ano tem coisa nova. Às vezes, todo mês tem coisa nova chegando. E brincadeira, meu, todo dia. Pode ter certeza que agora, enquanto a gente conversa, enquanto você ouve esse podcast, tem gente criando novos jogos, novas brincadeiras, novos modos de aplicação. Até algumas lives e algumas conversas que a própria Abre faz, alguns cursos que a Abre oferece também. Eu sempre tento participar do máximo que eu consigo, porque também são ideias muito legais. É uma troca muito legal, né? É uma troca muito legal, porque você conhece gente do país todo e cada um tem um pouquinho pra agregar, né? Uma ideia diferente, uma brincadeira diferente, um modo diferente. E é super legal, porque a gente consegue ter esse contato, né? Sem rivalidade, sem nada. Mas eu acho isso tão legal na recriação, que não tem tanta rivalidade como em algumas profissões. A gente consegue ter a troca, conseguem ajudar o outro sem rivalidade. E isso eu acho muito legal na recriação. É, e na recriação, isso é muito presente ainda, de uns anos pra cá, essa troca de informações, de eu te ajudo, você me ajuda, e vamos crescer todo mundo junto. Não tem essa de monopolizar a informação, né? O negócio é dividir pra multiplicar, né? Quanto mais eu divido, mais eu aprendo também. Eu acho que é assim como você faz também, Maíra, aí com o pessoal da sua empresa. Você falou que você ensina, traz eles. Quem não sabe trabalhar com recriação, você ensina eles. E ao mesmo tempo que você ensina, você também está aprendendo, né? Isso é muito rico, essa troca. Tem que fazer parte da recriação. Se a gente acabar com isso, poxa, por que eu tenho que monopolizar uma informação? Tem só pra mim, né? Sim. Vamos dividir isso aí, vamos dividir. Então, Maíra, deixa aqui seus comentários finais, seus agradecimentos, uma mensagem pro recriador que tá ouvindo. Enfim, e deixa de novo todas as suas redes sociais onde podem te encontrar, encontrar a sua empresa aí pra atendimento online. Muito obrigada, primeiramente, por me chamar pra participar, né? É muito legal, até porque a gente se sente reconhecida, né? Falar assim, nossa, onde eu cheguei? Respondendo um podcast. É muito legal, muito obrigada. Gostaria de falar pros recriadores, não desistam. Pode não parecer fácil, mas não desistam. E se você tem medo de empreender e é um recriador sem uma empresa, não tenha medo, gente. É uma profissão muito gratificante. Eu falo que cada criança que a gente encontra no caminho, ela vira uma amiga eterna. Porque não tem coisa mais valiosa do que você encontrar uma criança na rua e ela correr e te abraçar e te chamar de tia. Aí você sabe que você deixou um pouquinho de você nela. E quando você vai pra outra festa, no outro ano, ela vem correndo, né? Te abraçar. Exatamente. Eu falo que eu tenho pedacinhos perdidos na cidade e fora da cidade também. Porque é um pedacinho de mim que eu deixei em cada uma dessas crianças. Então não tenha medo de empreender, não tenha medo de ser recriador. É uma profissão muito gratificante. E pra quem quiser me achar, meu arroba é arroba FanFestKidZoom, né? No Instagram. E o meu pessoal é arroba MayraDani. Acho que é isso. MayraDani. Quem quiser me achar por lá, conversar, se quiser troca de informações, estamos aí. E é isso, gente. Muito obrigada. O Instagram dela vai estar linkado aqui, tá, gente? No post. Se você não achar, se você vir pra algum local, não tiver, vai no site da Abre. Vai ter a página lá do podcast dela. Só clicar pra acessar as redes sociais. Tá bom, gente? Então, nos vemos no próximo episódio. Mayra, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Foi incrível conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória na recriação. Espero que a gente se encontre em breve em várias ações da Abre. Sim. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, até mais.